O governo federal quer aumentar de R$ 400 para R$ 600 o valor do Auxílio Brasil, retornando ao patamar pago na primeira rodada durante o auge da pandemia. A decisão ainda não foi formalizada, mas conta com o apoio da área econômica e política. Para aumentar o valor do auxílio, o Planalto abandona a ideia de recompensar estados que zerarem o ICMS sobre o diesel e o gás. Mas justamente esse recurso, quase R$ 30 bilhões, seria usado para bancar um aumento de R$ 200 no auxílio. Segundo o líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL, essa seria uma forma mais rápida e certeira de dar ajuda à população ao invés de apostar nos estados. Possivelmente alterar, substituir essa compensação para os governos por medidas mais efetivas que a gente tenha certeza que vão chegar na ponta com relação aos auxílios, tanto o aumento do Auxílio Brasil, voucher caminhoneiro, auxílio gás, que são políticas sociais e muitas delas já em curso no país, sejam mais eficazes. E diante dessa convergência, agora o relator vai poder avançar na discussão com o Ministério da Economia para que seja garantido esse benefício na ponta a quem precisa. A ideia é que o auxílio de R$ 600 seja válido até o final deste ano. A medida, segundo a área econômica, pode ajudar a desacelerar a inflação. Por outro lado, a área política também acredita que o reajuste no valor pode turbinar a imagem do presidente Jair Bolsonaro e ajudá-lo na disputa eleitoral. Também na mesa estão outras duas ideias. A de aumentar a frequência do auxílio gás e a de distribuir um voucher para caminhoneiros no valor de R$ 1.000,00 pago bimestralmente para ajudar a reduzir o impacto do reajuste do diesel. A intenção do governo é formalizar a medida através da PEC, que já está no Congresso, e abre caixa de R$ 29 bilhões. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.